Chegamos a fonte, o templo nublou e ali juntou os pássaros, está vendo aqui na Câmara não dá de ver, vou juntar lá, olha o tanto, é muito fácil, não dá de ver de longe Estamos assim, abastecendo, tem muita gente, tem pouca gente, então nós não vamos demorar, achamos, provavelmente que não Não pegou senha não, Vim? Não, é um deliríssimo, está aceso Vou encaixar o carro aqui, estacionar né? Estacionar, tive que encaixar porque ia meter no meio dos carros Hoje vai ser bem rápido aqui na fonte, graças a Deus, o pessoal está aqui, já está pegando aqui os garrafões, arrumando Nós estamos na Világua, vamos tomar aquele cafezinho gostoso daqui, que eu amo, aqui sempre dá cafezinho Aí dá caldo de ovos, tem um dia da semana, não estou lembrada qual, e no sábado eu dou um feijoada Então aqui é legal por isso também, tá? E é isso, aí hoje tem pouca gente, e a gente vai... Seu carro eu vou filmar para vocês, o vídeo vai ser curto, né? O vídeo da fonte não tem muito o que falar Vamos fazer aqui um tour pela fonte rapidinho para vocês conhecerem, ó Aqui é os banheiros, aí aqui a área que a gente fica estacionar os carros, ali a área não tem vestido Aqui a lanchonete, entenderam? Aí, ali são os poços, já são os poços ali, aqui é meu marido Para cá, por onde a gente entra, ó, é bem pequeno, bem pequeno mesmo Mas, por aqui é onde a gente entra Aqui é a nossa área verde Olha esse verde aqui, essas plantas aqui, que coisa linda Lá cá, geralmente a gente estaciona quando a gente vai fazer o pagamento Aqui é onde a gente faz o pagamento Aqui tá o valor, R$2,20 Tá aqui na fonte, essa água aqui que a gente trabalha, ó Tá bom? Aqui tem o e-mail E o telefone Aí, aqui, tem essa área aqui, ó Meu amor, bom dia E aqui tem essa área aqui Verde também, aqui é onde é a moças trabalham Aqui é o lugar onde eu gosto de ficar, né? Amo ficar aqui nessa parte daqui Dessa área verde aqui Pronto, é só isso, ó, fonte É só isso O caminhão para ali Aí ele vem fazer o pagamento E vai-se embora Assim nós fazes Nós, gente, eu falo pra vocês Aqui tem pé de cajueiros Pé de manga Entendeu? E é isso Essa área aqui, bem legal Então, bora lá Ele já tá enchendo de carro, ó O marido tá levando o carro pra ali Ele deixou os garrafões ali, né? E agora ele leva o carro seco Aí, quando os carros Nosso carro ali, ó Quando o carro estiver cheio Quando os garrafões estiverem cheios Aí ele leva o carro pra lá Entendeu? Aí começa a encher assim, ó Os cheios Porque o mesmo garrafão que a gente trouxe A gente deixa lá Oh rocha, moleque! Oh rocha lá! Vê o vendedor de ovo ali Hum... O trabalho aqui agora é O vendedor de ovo de amarelo, gente Pegou um gadame ali Quem disse que ele trabalha ali, né? Aí pronto Deixando o nosso garrafão seco ali Eles vão esterilizar Vão encher Aí vão chamar a gente Quando estiver cheio O marido vai pegar o carro Vai colocar lá pra encher O vendedor de rocha Falei lá com ele Graças a Deus Ele já saiu do prego, né? Que ele tinha sido um acidente Estava com carro pequeno Agora ele já tá tudo aqui Já tá enchendo água também Deixando água também Agora eu vou lanchar esse suco aqui gostoso com uma coxinha aqui, agora o Rocha tá ali enchendo E aí o meu marido vai pegar o carro, tá chegando a ver dele, ele vai encher ali naquela esteira Espera ele chegar pra eu poder filmar pra vocês, ele tá ali A caniola, eu vou esperar ele chegar ali, vamos tá chegando mais perto O meu moço aqui no carro pequeno O marido levou o carro de volta, não era a ver dele, sentou na frente dele e voltou pra ali de novo Vai estar seu galeu, vou me lanchando aqui, eu já tô terminando Olha isso, uma Hilux aqui Vamos indo, o homem já tá cheio, Rocha ainda está de cartigo ali Olha, agora nós vamos estacionar lá naquele lugar e vamos pagar O garrafão tá cheio Agora ele vai fazer o pagamento Olha aqui, como estamos Bem aqui, tem quantos garrafões cheias, o que tu falou? É, oitenta e cinco Oitenta e cinco aqui na carrocinha? Isso Oitenta e cinco garrafões aqui, ó Beleza Nós estamos levando O maridão vai fazer o pagamento E nós já vamos pra casa E aqui tem quanto, vem? Dia sete, né? Dia sete, agora vai ficar só quinta Aqui, amor, antes tu levava aqui em cima Agora tu não usa mais, né? Tu botava uns aqui em cima Ah tá, pra não forçar também muito o carro, né? E é isso, gente Vou encerrar por aqui Beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo Chegando mais um carrinho pequenininho ali, ó Olha a Lolita E é isso O marido tá indo lá, ó Chegando lá pra fazer o pagamento E nós estamos Aqui com o carro cheio Pra glória de Deus É isso Bora trabalhar Um bom dia pra vocês Deus abençoe o dia de vocês E até o próximo vídeo Tchau